Ninja, que Deus te abençoe sempre, você e todas as pessoas que você ama. Ninja, eu estou passando por um momento muito difícil, então se você sentir de falar alguma palavra que esteja no seu coração, fale, pois isso pode ajudar várias pessoas que estão passando por um momento difícil. Obrigado por tudo. Você, Ninja, é o cara mais autêntico que eu já vi no YouTube. Vejo que o que você é na frente das câmeras, você também é fora das câmeras. Esta mesma pessoa é incrível, foda. Isto faz de você não ter quase nenhum hater. Parabéns por ser você, Douglas Yegas. Muito obrigado de todo o coração, meu truta. Você é louco, são gestos como esse que fazem toda a diferença. Falei, para você, meu brother, está passando por um momento difícil, como tudo na vida passa, passa. Você tem primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Tudo passa, meu brother. Você tem o dia, você tem a noite. Aí amanhece de novo. É o ciclo. E quando você ficar, quanto mais conectado, quanto mais você trabalhar a sua parte espiritual, quanto mais você entender o poder fulminante de Jesus Cristo, de Deus, você vai começar a realmente entender que até quando está ruim, está bom. Então, sabe, é tudo, você simplesmente está só tendo uma oportunidade de ouro, de desviar o foco de mudar, de aprender, de crescer, de fazer melhor. Porque é aquela história que a gente falou. Eu postei isso ainda hoje. Você pode mudar o plantio, mas não pode mudar a colheita. Então, o quanto antes vocês começarem a fazer a coisa certa. E quando eu falo vocês, eu estou falando para mim. Está entendendo? Então, pega a visão. Porque esse aqui é papo de malandro. É para quem está afim de uma vida extraordinária e foda. Eu não estou falando o que você tem que fazer. Você faz o que você quiser. A vida é sua. Livre arbítrio. Eu estou passando para você o que eu estou fazendo e que mudou minha vida completamente. O barato é foda. É universal. Não tem erro. Aonde você fizer nesse planeta Terra, o barato dá certo. Poucas ideias. É quente. Papo de malandro. Então, o quanto antes você começar, como eu sempre falo aqui. Olha agora. Dia 11 do 11. Essa vai para você aí, Aster. E para todo mundo que está na live. Sabe? Eu agradeço de todo o coração. A partir das duas horas da manhã, do dia 11 de novembro de 2021, A partir desta data, tudo o que passou já era. Está cravado. Não dá para mudar. Não tem como. Não adianta chorar. Não adianta espernear. Não adianta fazer nada. Está feito. Só que o que você fizer a partir de hoje determina o que vai acontecer com você no futuro. Então, vamos zerar como eu falei para você. Presta bem atenção. Você pode mudar o plantio, mas não pode mudar a colheita. O que isso quer dizer? Então, a partir desta data, se você se tornar um cara extraordinário, começar a servir as pessoas cada vez mais, começar a corrigir as suas falhas, como vai ser o seu futuro? Maravilhoso. Extraordinário. Você não tem com o que se preocupar, porque você, a partir deste momento, é responsável direto por 100% do teu destino. Você que está decidindo o que você vai colher lá na frente. Porque agora você está consciente. Você está ciente. Então, toda vez que você for e dar uma resposta para alguém, tratar os outros que nem merda, ignorar o barato, o que você está plantando para a sua vida? Então, quando você decide fazer o barato melhor, se cuidar, ser um cara mais da hora, é um processo. Você está plantando o que para lá? Está garantido o que você vai colher. Você não precisa se preocupar, nem um pingo com o futuro, porque você começou a estar no corre, a fazer a coisa certa. O futuro está garantido. Porque agora você decidiu. Você é um cara do caralho. Você assumiu um compromisso com você. O compromisso que você tem que assumir é com você. Não é com os outros. Quando você assume o compromisso com você, eu quero ficar bem, mano. Eu quero me cuidar. Ah, os outros vêm com ideia furada. Manda tomar no cu. Sai fora. Não quero negatividade para perto de mim. Quero coisa boa, positiva. Quero ser um cara foda. Servir, servir, servir. Amar o próximo. Quer resumir o que você faz? Não faça para os outros o que você não quer que façam com você. Quando você levar essa regra, fica tudo maravilhoso. E faça e trate os outros como você quer ser tratado. Ficar simples. Ficar simples. E quando você não conseguir executar a missão ou a outra, você se retira. Você fica solo. Então, com isso, para todos que estão passando um momento difícil, você já sabe o que fazer para ter um futuro extraordinário. Chorar não vai te ajudar. Nem o pingo. Nem o pingo. Porra. Caído, com dó de você, não vai ajudar em nada. Já tem coisa para fazer. Já tem coisa para fazer, para a gente plantar. Seja varrer a sala. Começou. Começou a ajudar. Começou a fortalecer. Começou a cuidar. Arrumar o armário. Sabe? Fortalecer um trampo. Oh, mano. Tem tanta coisa, mano. A gente está aqui para mostrar isso. Só que agora entenda uma coisa. Você vai começar esse processo, certo? A se tornar uma pessoa extraordinária. Já começamos. Está valendo. 0202. Olha a ideia que nós estamos tendo do dia 11 do 11. Está duvidando que a ideia é quente? O universo te fala. Começamos a fazer a coisa certa. 0202 do 11 do 11. Então, agora é meter marcha. Você vai tocar. Você vai fazer isso. E a gente vai estar aqui para lembrá-lo diariamente. E você tem o meu Instagram, o canal do YouTube, tudo para a gente se lembrar diariamente e relembrar do que tem que fazer. Porque ninguém falou que vai ser um passeio no parque. As situações vão se repetir para você reagir diferente. É a mesma situação, mas quem tem que reagir diferente é você. Sabe? A gente vai dando a caminhada para você ficando atento, para você fazer. Então, você começou o processo para ser um cara extraordinário, certo? Todo dia. Vamos viver um dia de cada vez, cara. Esse é o problema. O cara quer viver no futuro. O passado já era. Não dá para fazer nada. E o cara quer prever o que vai acontecer. Se eu estou focado no presente, aqui e agora, eu não estou pensando em mais nada nesse momento, a não ser estar trocando uma ideia com você, Aster. E com todo mundo que está aqui. Eu só estou focado nisso. E não está uma ideia da hora? Não estamos dividindo coisa boa? Não estamos plantando bem? Você não está me dando atenção? Eu não estou te dando atenção? Não tem amor e carinho envolvido? Como é que o futuro não vai ser brilhante? Estamos plantando coisa extraordinária? Eu não preciso me preocupar com o futuro. Porque nós estamos detonando aqui. Você entendeu? Quando você está presente, as coisas começam a acontecer. Sabe? Você está focado aqui. Aí você, quando você fizer o seu trampo, você vai fazer presente. Quando você conversar com a sua mulher, com o seu namorado, com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu pai, você vai estar presente. Aí começa você a garantir o seu futuro. Vai ser lindo. Agora, a contrapartida. Todas as bostas que você fez lá atrás, que ficou do passado, porque a gente passou uma régua às duas horas da manhã, certo? Então, das duas horas para a manhã, do dia 11 e do 11 para trás, está feito. Então, você plantou um monte de bosta, ficou todo o tempo caído, mal, triste, zoado, achando ruim, reclamando, falando mal dos outros, fazendo bosta. Isso aí vai amadurecer. Você acha que você se livrou das bostas que você fez? E vai acontecer na sua vida. Só que agora você já está com a visão diferente. Porque você vai receber essa citação como quitação de dívidas. Você vai falar, eu era um filho da puta, eu mereço estar aqui, mano. E até isso. Pô, eu fiquei uma doença na família, uma doença com você. É uma bênção. Você vai ver como uma bênção. Porque é uma bênção. Uma oportunidade de ouro para você rever suas atitudes. Para você rever como você estava vivendo a sua vida. Ela faz você parar com tudo. Te obriga a parar com tudo. Não tem nada mais importante do que ser, cuidar. E se você tem alguém na sua família, é uma oportunidade de ouro de você arrumar a casa com essa pessoa. Dá o amor e carinho que você nunca deu. No final das contas, você começa a olhar e falar, caralho. Isso foi uma bênção e não uma punição. Sabe? É o que acontece devido a tantos anos de nervosismo. De violência contra o corpo. Sabe? De abuso. Vem de uma maneira. E você que muda o olhar. A situação é aquela. Você tem a opção de olhar como você quer. Quando você começa a olhar as coisas com o outro, os olhos, tudo muda. Você começa a ver o tempo. Se você tem uma pessoa que tem uma doença bem grave. Algum estado terminal. Alguma coisa. Você entende como que o tempo é precioso pra caralho. Aí você começa. O que você ia tratar a pessoa como bosta, agora você é mais carinhoso com ela. Por que que não foi carinhoso antes? Porque antes você não sabia. Mas agora você sabe. E quem te ensinou? A doença. E aí você fala. Eu nunca mais quero deixar de ser assim com alguém. E eu não vou perder a chance. A doença mudou a história de uma família. Do mundo. De um cara foda. Que ele vai levar isso pra frente. Seu olhar muda, mano. E você só descobre isso com essa parte, com a espiritualidade. Sabe? Mas se entregar mesmo. Mas tudo no seu tempo. Não estou forçando ninguém a fazer nada. Eu estou passando a cartilha do que mudou a minha vida. E aí você começa a ficar um cara foda pra caralho. E lembra. Vai vir mais merda. Lembra? Primavera, verão, outono e inverno. Mais um mês junto. TMJ Mano. Vê se é foda. Oh, você que é usa a minha TV. Muito obrigado por chegar no sub. Que Deus te abençoe. E aí você vem. Você pega a parada e fala. Olha. Sabe? Então assim, ó. Você é responsável de como você vai lidar. Todo dia. Vamos um dia de cada vez, mano. Porque é só o que a gente tem. Entendeu? Então dá pra fazer melhor. Mas a gente tem que relembrar isso. Todo santo dia. Flagrou? Tamo junto, Aster. Tamo junto, todo mundo. O Zinho nunca mexa. O povo. Você quer encontrar o povo? Hum. Eu sabia que vocês. Tavam na captura do povo. Flagrou a visão, Aster. É assim que se faz, mano. Então lembre-se. Lembre-se. Amanhã. Quando você acordar. e você fala, porra, tá tudo mais difícil, tá tudo mais merda, porra, o que que você está plantando? Reclamação. Cabeça pra baixo. Chororô. Você tá plantando bosta pra lá na frente. Depois não reclama. Porque só piora. Tá ruim? Vai piorar. Então quando você vem com esses sentimentos, você vai falar, opa, deixa eu varrer a casa. Já tô fazendo algo pro próximo. Deixa eu levar o cachorro pra passear. Deixa eu aguar uma planta. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Ocupar minha mente com a história de alguém. Vai ler, filha da puta. Lê. Lê. Tem livro pra caralho e coisa na internet. Procura gente foda na internet. Pra você ver, sabe, alguma coisa extraordinária. Sabe? Acompanha sua mãe num rolê que ela queira ir. Sabe? Tem coisa pra caralho pra fazer do que ficar igual um trouxa. Vai, porra. Você vai se fuder. Sabe? Procura as paradas, mano. Tem um milhão de centros espíritas pra você ir. Tem um monte de igreja pra você ir. Faz um barato diferente, mano. Tem centro budista, tem igreja batista, igreja católica, evangélica, tem centro de umbanda, tem centro kardecista, tem budismo, tem tudo, cara. Só que o filha da puta fala a mesma coisa. Tem um bar. Vai pra onde você quiser. Pra onde você quiser. Só faça. Você tá naquele ritmo e naquele clima. É isso. Vai aonde te deixa feliz. Sabe? Vai na parada. Vai, vai fazendo. E você vai se encontrando. É isso aí. Vamos detonar. Vai, vai. Vai, vai.